Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Marcela e hoje a gente veio passear no mercado público aqui em Winter Garden, chamado Plant Street Market. Vamos lá conhecer! Aqui é um mercado público, o Plant Street Market, que fica aqui em Winter Garden. Tem várias opções de almoço, aqui tem pastel, algumas opções de dividir massa. Aqui na frente tem sorvete, alguns doces. E aqui vocês encontram várias opções de almoço, aqui tem algumas opções com carne também, vegetais. Aqui na frente já tem pipoca, vocês encontram vários tipos de pipoca. Ó, umas pipocas com churros, óleo. Aqui no final tem uma cervejaria, cerveja artesanal. A gente pegou uma aqui pra experimentar, muito boa. A gente pediu pizza pra comer aqui. Duas pizzas pra comer aqui. Nós comemos aqui nessa pizzaria, achamos bem gostosa. Tá até rolando uma feirinha aqui hoje, a gente nem esperava. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tem bastante gente. A gente já ganhou aqui um copinho, uma escova de dente de uma barraquinha ali, que é alguma coisa de saúde. E vamos passear pela feirinha. Gostei, muito bonitinha. Que coisa mais linda, um mapa do Magic Kingdom. Aqui tem um do Epcot também. Ai, eu quero, quanto é que tá? Que coisa mais linda, um mapa do Magic Kingdom. E esse foi o nosso passeio aqui em Winter Garden. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.